Fala galera, Vagabras aqui, manos com mais um vídeo, e olhem só, manos, agora há pouco, né, iniciou então o segundo evento Indique um Amigo, beleza? Bom, eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, ao entrar no site, né, você vai cair nessa página aqui, que já mostra, né, o que é esse evento, e todo mundo sabe, né, como é que funciona, ó Faça login no site, né, usando sua conta da Epic Games, escolha amigos legitimados, né, para Fortnite, conecte-se com eles, e conclua, né, tarefas no jogo e ganhe recompensas incríveis no jogo juntos, beleza? Então aqui tem as recompensas, né, dá para ver, tem o spray, envelopamento, tem a mochila, picareta e também uma skin completamente de graça, né, o conjunto completo basicamente aí dessa skin, beleza? Então é só você clicar aqui para fazer login, eu vou fazer login e já volto. Bom, acabei de fazer login, manos, a primeira recompensa que é o spray, você consegue, né, adicionando um amigo, que é muito fácil, tá? Eu não vou clicar aqui, porque é só como exemplo mesmo, mas quando você clicar aqui em adicionar um amigo, vai aparecer, tipo, a lista de amigos que você tem, que são elegíveis de participar, e você me pergunta, quem são elegíveis? Então diz aqui embaixo, ó, no site do programa Indica um Amigo, adicione até 5 amigos que tenham jogado menos de 2 horas basicamente do jogo nos últimos 30 dias, tá? Então só vai aparecer os amigos que não jogam há muito tempo, não jogaram menos de 2 horas nesse último mês. Lembrando que você pode adicionar até 5 amigos, não é obrigatório você adicionar 5, pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5, beleza? E bom, né, adicionando um amigo, você já pega o spray. A segunda recompensa que é o envelopamento, a missão é para você jogar uma partida, né, com esse amigo que você indicou, então é muito fácil. A terceira missão que você consegue a mochila é para você ficar entre os 10 melhores, eu não sei quantas vezes, né, porque tá tapado aqui pelo cadeado, mas eu acho que é bem fácil também, né, com o seu amigo indicado, é claro, e a outra recompensa da picareta para você eliminar 45 oponentes com o seu amigo indicado, que também não é muito complicado, e aqui embaixo, né, fala que os modos disponíveis é basicamente o modo, né, normal e também o modo construção zero, dupla, trios e esquadrões, tá? Modo equipe tumulto, né, qualquer modo por tempo limitado não conta, de qualquer forma, eu acho que fazendo nos modos casuais normais, né, essas missões aqui estão bem simples. Agora, a última missão que você consegue skin de graça é muito mais difícil, né, que você tem que obter 60 níveis e esperar que seu amigo indicado ganhe 60 níveis também. Lembrando que isso aqui é a partir de quando você se inscreve no evento, então se você já tá nível 200, por exemplo, e você se inscreveu agora, você tem que chegar no nível 260, tá? Então é só um exemplo. Só que, tipo assim, né, quem joga Fortnite, o par 60 níveis não é um problema, o problema é o seu amigo, né, indicado, o par 60 níveis também, porque, tipo, quando o cara, né, não joga muito tempo, ele até pode, né, jogar algumas horas ali com você, pegar essas recompensas aqui, mas ele ficar jogando para pegar 60 níveis, às vezes pode ser um pouco complicado, né, porque tem gente que realmente não volta a jogar de fato, então você depende, né, um pouco aí do seu amigo para pegar a skin gratuita também. Um pouco não, né, você depende muito dele aí. Só que um detalhe, mano, os Epic Games colocam aqui na aba de perguntas frequentes que o evento, olhem só, ele vai durar, onde é que tá escrito? Aqui, ó, mano, ele vai durar até o dia 20 de fevereiro, tá? Até essa data do ano que vem, tá? Aqui tá errado, tá? É de 2023, né, porque 2022 já passou, mas 20 de fevereiro de 2023 você pode fazer as missões. Então, tipo assim, até lá vai virar temporada, vai ter novas temporadas e todo mundo sabe, né, que ganhar nível e começo de temporada é mais fácil. Então, se o seu amigo, né, pegar o começo de uma nova temporada e o para ali, tipo, uns 30 níveis logo de cara, já ajuda bastante, tá? Então, lembrando que até essa data você pode estar fazendo as missões. Agora, você pode se inscrever até o dia 11 de janeiro, tá? Antes dessa data você pode se inscrever, mas depois do dia 11 você não consegue mais se inscrever no evento, mas as missões, como eu disse, podem ser feitas até o dia 20 de fevereiro. Então, a minha dica é você se inscrever já hoje, tá ligado? Claro, não perca seu tempo, se inscreve hoje aí, o evento já começou, né, lembrando que eu vou deixar o site aqui na descrição do vídeo, só você convidar um amigo, né, até o dia 20 de fevereiro vocês podem estar fazendo aí essas missões, né. Claro que é a missão mais complicada e a única que é complicada, eu acho, é essa última aqui da skin, beleza? Então é isso, mano, se você gostou, né, deixa o likezão porque me ajuda muito, né, claro, também mande aí pro seu amigo que não joga há muito tempo, tá aí, né, uma parada que pode motivar ele voltar a jogar, né, já conseguir itens gratuitos na conta. Lembrando, né, que não é só você que consegue, né, claro que o seu amigo também consegue essas recompensas na conta dele, beleza? Então é isso, mano, valeu, falows, e eu fui!